Você sabia que Assassin's Creed 3 teria um final um pouco diferente, na verdade bem diferente do que foi apresentado pra gente? Sério, na verdade, esse game seria o game derradeiro da franquia e se você quer saber mais sobre esse assunto, fica nesse vídeo até o final que eu vou explicar tudo em detalhes pra você. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames, como você está hoje? Tudo bem? Espero que sim, mano. Segundona, mas cá estamos nós trazendo conteúdo pra melhorar o seu dia, meu. Comigo, graças a Deus, tá tudo bem e hoje nós voltamos com Assassin's Creed, curiosidades que foram reveladas recentemente e que vale muito a pena comentar com vocês também. Como eu falei agora há pouco em relação a Assassin's Creed 3. Mas antes da gente falar, aquele recadinho que é de lei, já deixa aqui o seu like, já assassina ele aí, dá essa força pro canal, não precisa esperar o vídeo acabar, nada. Se você conhece o padrão de qualidade do canal, muito obrigado por já ter deixado o seu like aqui. Se ainda não for um inscrito no canal, seja muito bem-vindo, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, participe das lives que acontecem todos os dias da semana, às 9 horas da manhã e às 21 horas também da noite. Vai ser um prazer ter você com a gente. Bom pessoal, como eu falei pra vocês, o assunto hoje é Assassin's Creed 3, que embora bem criticado na época por conta aí do seu personagem principal menos carismático, né, eu particularmente eu tenho ele entre aí os meus melhores, os meus favoritos de toda a franquia, tá. Lançado lá em 2012, Assassin's Creed 3 nos mostrou personagens históricos como George Washington, Charles Lee, entre outros, né, foi o game que trouxe uma nova mecânica pra franquia, né, trouxe aí pela primeira vez a exploração sobre o uso de navio e consequentemente a batalha naval, foi o que deu início a uma nova engine, né, dentro da franquia Assassin's Creed. Mano, tudo isso, né, já traz créditos ao game pra mim, mas ele é muito marcado na mente aí da maioria dos fãs, né, praticamente todos, por conta de um acontecimento aí mais tenebroso, o dia moderno. O jogo é conhecido pelo fim da saga Desmond Miles, ele se sacrifica pra que toda a humanidade pudesse ter uma nova chance e tal, e pra muitos, dali pra frente, o dia moderno praticamente morreu, e eu não discordo muito não, né, eu confesso que depois de Assassin's Creed 3, os melhores acontecimentos canônicos, né, da franquia Assassin's Creed, ou melhor, do dia moderno na franquia Assassin's Creed, aconteceram em livros e também em HQs, infelizmente, né, dona Ubisoft, é só por Deus. Bom, o que ninguém sabia e que veio aí à tona, né, nessa semana que passou, é que Assassin's Creed 3 originalmente foi projetado pra ser não só, né, o fim de uma trilogia, mas da franquia num todo, galera, é sério, mano, de verdade. Em recente entrevista aí pro site Eurogamer, a co-diretora de Assassin's Creed 3, Patrici Desilets, eu acho que é assim que fala, revelou que o final do jogo seria bem diferente do final que a gente conhece hoje, né. Originalmente, Assassin's Creed seria uma trilogia, pessoal, só três jogos, mas o sucesso foi tanto que o próprio Ezio ganhou a sua própria trilogia e os planos pra Assassin's Creed 3 foram alterados. Só pra vocês terem uma ideia, o terceiro jogo da série, ele teria Desmond e Lucy eliminando a Abstergo no dia moderno de uma vez por todas, onde o Desmond iria usar aí todas as habilidades que ele obteve através das suas viagens ao passado, né, por conta aí do efeito de sangramento e tal, ele ia ter todas aquelas habilidades, Como a gente vê, né, isso acontecendo, e ele iria junto da Lucy eliminar toda a Abstergo ali, já no terceiro jogo, isso pra começar, né. Na moral, sendo bem honesto com vocês, isso seria muito foda de se ver, mesmo que por curiosidade eu adoraria ver isso aí. Mas o mais bizarro é que nos planos originais o mundo realmente iria acabar, o planeta Terra ele seria destruído. Não se sabe se teria, né, o envolvimento dos Isos como na trama original ou não. Eu acredito que sim, né, mas nada confirmado e tal. Enfim, o mundo ia ser deletado, ia ser apagado, né, aproveitando todo aquele hype, aquele lance lá do calendário maia, né, e ia acontecer o apocalipse. Mas, mas, o Desmond e a Lucy fugiriam disso, eles conseguiriam fugir para, olha que viagem, mano, eles fugiriam para outro planeta, só os dois, tá, só os dois, usando algum tipo de nave especial, sei lá, entendeu. E lá, nesse novo planeta, eles iriam ser como os novos Adão e Eva, tá ligado, dando início aí a nova população humana que viria a partir dos dois. Cara, que viagem, você já pensou nisso, velho? O que, caraca, mano, o que fez com que o game e a franquia não terminasse desse jeito foi, de fato, aí o grande sucesso que fez. Sabe aquele assassino piratinha, né, gente boa que você adora? Velho, nem iria existir, tanto ele quanto os demais, né, depois do Connor, hein, não iriam existir. O jogo iria terminar ali com a total destruição da Abstergo e também do planeta Terra. Caraca, velho! Caraca! Outra coisa que veio à tona só agora, galera, olha só, hein, mano. Todo mundo fazendo um milhão de teoria, né, do real motivo aí, da morte, né, da Lucy e tal. A verdade crua e nua é que mataram a personagem por conta da atriz, galera, é verdade, olha aí, ó. A personagem de Lucy também já havia saído da série, naquela época, né, disse a Desilets... Desilets, eu acho que é isso. Uma vez que matou a personagem porque Verônica Mars e a atriz de Frozen, Kristen Bell, solicitaram Royals, né, acho que fala assim, pra aparições futuras. Além disso, o Abstergo sobreviveu pra permanecer o vilão da franquia em muitos jogos desde então. Então, realmente, eles tiveram que matar a Lucy por conta de grana que as duas estavam pedindo, velho. Olha só como... Caraca! Eu... Da hora, mano, da hora saber dessas coisas. Mesmo que muito tempo depois, né, 10 anos depois, é legal quando essas coisas vêm à tona e a gente acaba descobrindo, né, reais motivos de coisas que fizeram lá atrás dentro dos jogos. Ó, atenção, né, spoiler aqui de Valhalla. Se você não terminou Valhalla, velho, é... não veja daqui pra frente. Termina o vídeo aqui e já era, beleza? Então, vamos lá. Seguinte, é... eles colocam aqui... Olha só, mano, nessa entrevista ela comenta, né, algo em relação aí à Assassin's Creed Valhalla. Olha só. O final de Valhalla, a gente vê a Layla, né, a sucessora de Desmond, como protagonista, né, do dia moderno da série e tal. A gente vê ela se juntar ao espírito de Desmond lá no Grey, né, pra quem não tá ligado, o Grey é um espaço aí digital intermediário onde as consciências vivem, tá ligado? Então, ó, ela continua dizendo, as imagens das duas estrelas do dia moderno da série juntas são bastante óbvias em sua alusão a Adão e Eva. Lembrando que no final, a Layla até sugere ao Desmond algo como voltar ao nodo atrás e verificar como seria o resultado de tudo que tá acontecendo em variantes diferentes, né, em ramificações diferentes aí. Então, sim, eles meio que podem, né, do Grey, vamos assim dizer, continuar como essa alusão de Adão e Eva, não fisicamente ali com os humanos e tal, mas na verdade ditando o futuro deles. O que o futuro da empresa, perdão, o que o futuro da franquia, né, nos revela com esses dois agora juntos, mano, é uma incógnita, assim, gigantesca. E é uma das minhas maiores dúvidas, sendo bem franco com vocês, tá? Eu acredito que a gente vai ver muita coisa interessante daqui pra frente, inclusive com o lançamento do Infinity, né, eles podem muito bem colocar histórias vindas dessa nova interferência da Layla no Grey junto com o Desmond, e criando ramificações, histórias que a gente ainda não viu, que poderiam acontecer, que não são canônicas na linha principal, mas que podem ser numa linha diferente, né? Porque agora, com esse final de Valhalla, com aquela passagem, né, dos dois juntos ali e a árvore de ramificações e tal, é como no final de Loki da série, saca? A gente vê que agora é possível criar, né, multiverso, podemos dizer isso? Meio que sim, né, linhas temporais diferentes, cara, e cada uma delas pode ser canônica, sim, dentro daquela ramificação. Velho, a minha cabeça chega a explodir, tá ligado? É muita coisa pra pensar e muito hype, e o meu medo é que a Ubisoft não faça nada disso. Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, é bem bizarro, né, mas eu quero saber a sua opinião a respeito disso. O que você pensa, mano? Você acha que realmente valeria a pena ter terminado a franquia lá atrás? Que tudo que veio dali pra frente não valeu, né, tal? Ou sim, é interessante que tenha continuado? Que bom que pensaram, né, na galera que tava curtindo a franquia e continuaram até hoje. Comenta aqui a sua opinião pra gente poder debater nos comentários, beleza? Não se esqueça de seguir o Lio nas redes sociais, os links estão todos na descrição, é só você seguir, tá passando aqui também. Vai ser uma festa só encontrar vocês lá. Lembrando que tem sorteio de Horizon Forbidden West para os membros do canal. Se você ainda não é membro, ó a chance aí, o link tá aqui embaixo também, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.